Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal. Esse vídeo aí vai para esclarecer algumas dúvidas que já me perguntaram como é que tira a vela da Burgmann. Porque a posição é meio esquisita, né? E aí a gente fica se perguntando como é que faz. Aí eu estava ontem mexendo na Burgmann para ver outras coisas. A mangueira do carburador rachou de novo, aí eu comprei uma outra mangueirinha lá, mais grossa, lonada. Depois eu até mostro. E coloquei no lugar, para não rasgar mais, nova, né? Então o que a gente vai precisar para tirar a vela da Burgmann do lugar? Eu vou aqui abrir o banco. Olha só que ferramentas que a gente vai precisar para fazer esse serviço. Deixa eu tirar aqui minha capa de chuva. A gente vai precisar disso aqui. Aí nesse momento você vai dizer, nossa, mas a minha Burgmann não tem isso. Bom, então, amiguinho, é hora de você ir lá na Suzuki e encomendar o seu kit original de ferramentas. Você vai tirar esse plastiquezinho daqui, ele fica preso aqui. Tirou o kit. Aí a gente está aqui com a tampazinha aqui. Eu vou abrir o kit aqui para vocês verem o que vem nele, para quem não tem. Bom, não sei quantos vocês mexem na Burgmann, mas eu vou te falar que esse kit da Burgmann aqui é muito bacana. E eu acho que você desmonta praticamente metade da Burgmann com ele, porque metade dela é tudo parafuso Philips, o que eu nem concordo muito, mas realmente é prático. E aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, chave de vela. Essa chavinha de vela aqui que a gente vai usar para tirar a vela do lugar. Tem duas chaves anem. Então, aqui, e uma chavinha 10 milímetros, combinada com 12 milímetros. Com essa chavinha 10 aqui, essa chave Philips, a gente desmonta a metade da Burgmann. Vocês vão ver, eu vou fazer um segundo vídeo depois desse. Não sei se vocês repararam, quando eu abri o bauleto tinha uma lampadazinha, que não era LED, e ela vai virar LED no próximo vídeo. Então, vamos lá, a gente vai chegar aqui. Vamos soltar esse parafuso Philips. Vamos lá. Guardem as coisas, não percam. Aí, essa aqui a gente puxa para dentro e para baixo. Soltou. Ela tem três encaixas em cima e dois dos lados. Tirou a tampinha. Aí, agora, eu acho que vou ter que pegar minha lanterna rapidinho. Então, galera, a minha lâmpada está ali iluminando o local. E aí, espero que saia bem no vídeo, porque eu não posso olhar para o vídeo e fazer isso ao mesmo tempo. Aqui está o cabo de vela. Aqui é uma capinha protetora do cachimbo. E essa coisa preta aqui é uma capa plástica para proteção da vela de alguma porrada, alguma pedra que voe do chão. Então, a gente simplesmente vai puxar esse cabo aqui para fora. E aí, vocês podem ver o cachimbo solto. O cachimbo de vela comum. Vou jogar ele lá para o outro lado. Agora, a gente vai pegar a chave de vela original da moto. Aquela chave Phillips, quando você puxa, isso aqui foi feito para você usar aqui. Para você ter uma alavancazinha. Aí, eu vou pegar ele aqui. Vou colocar ele no buraco aqui embaixo. Girei até ele encaixar bem. Ele está aqui encaixado na vela. Aí, a gente vai colocar a chavezinha. E forçar para o lado certo para abrir. Para quem tem dificuldade, é só usar a regra da mão direita. Se você gira para cá, o parafuso segue na direção do seu polegar. Fechou a mão, e o contrário para apertar. Então, aqui eu vou fazer a força para baixo. A posição é meio ruim. Mas já soltou. Estava bem frouxo. Agora, a posição é péssima. Para eu continuar girando aqui, eu vou ter que dar um jeito de... Eu espero que aquela força inicial que eu fiz já tenha soltado a vela o suficiente para eu girar a chave com a mão. Não, não dá. Vou ter que continuar usando aqui a... Agora, achei uma posição bacana que você enfia por cima e pega o... Pega a hastezinha por baixo na moto. Fica aí o macete. Coloca por cima. Até ele bater no batentezinho lá da chave Phillips. Depois, pega o macete. Depois, pega o macete da moto aqui. Acredito que já dê para eu tirar com a mão. Pronto, já dá para girar com a mão. Cada um pouco vai virar com a mão. E agora vai sair. Agora vou puxar aqui e tomar cuidado para ela não cair no chão. E aí galera, a vela simplesmente caiu. Quando eu puxei, está aqui na minha mão. Agora aqui, essa vela provavelmente não é a original da moto. Deixa eu pegar aqui a câmera. Então galera, vocês viram que o esforço para tirar aquele buraquinho ali é uma bosta. A posição é horrível, mas dá para fazer com o conjunto de chaves original da moto. Não usei nada além disso, mentira. Bom, na verdade eu não usei o LK de bico. Tentei usar, mas a vela simplesmente caiu. Aqui a gente pode ver a referência da vela que está aqui. É uma CR9EK. E aí galera, certeza absoluta que essa vela aqui não é a vela adequada para a Burgmann. Eu vou dar uma olhada ali no manual para ver. Tenho certeza, quase certeza que não é grau térmico 9. Esse motor aí deve estar trabalhando super frio, ele deveria estar trabalhando mais quente. Isso aí a gente pode confirmar pela cor da vela. A vela está assim meio escura, meio carbonizada. A vela deveria estar clara, um marrom claro. Aqui ó, essa carbonização... Difícil de focar aqui. Essa carbonização aqui ó, essa carbonização preta aqui, que eu poderia até tentar raspar. Acho que com a unha nem vai sair. Essa carbonização preta ela se acumula na vela, porque como a vela não esquenta o suficiente, a vela não aquece, não limpa. A vela não pode ficar muito fria no motor. Se a vela ficar muito fria no motor, não vai limpar. Vai acumular a carbonização na vela que nem está aqui. Muito legal o fato de terem escolhido essa vela aqui com dois eletrodos. Eu acho que o custo-benefício melhor vela que tem é essa vela com dois eletrodos. Isso ganha bastante durabilidade, porque vai alternar entre qual eletrodo vai dar a faísca. E não são velas tão caras. Mas essa vela aqui é grau térmico 9 e isso aqui não é de Burgman não. Com certeza. Vou até dar uma conferida no manual lá e volto para continuar o vídeo aqui. Então galera, eu já dei uma conferida na internet lá e no site da NGK. A vela que está na Burgman é uma CR9EK, que é esse duplo eletrodo. Mas esse grau térmico 9 eu já sabia que não era da Burgman assim que eu olhei. Então eu fui lá no manual e fui no site da NGK. Vocês podem ver meu celular. Está aqui ó. NGK, tabela de aplicação, Burgman, AN125. Gasolina, 2006 a 2009, CR6E. Está aí. Um grau térmico completamente errado na moto. A NGK não fabrica vela de iridium para a Burgman. E o gap seria de 0,8mm. Posso até conferir o gap ali para vocês verem. Mas o que importa é isso aqui. O 7 seria um grau térmico 6. A moto está com um grau térmico 9. Dá para ver ali o 9. Qual que é o problema? Você está usando... O motor tem uma temperatura ideal de trabalho. E a vela também tem. Então se você está usando uma vela de grau térmico 9, a vela vai se manter mais fria do que deveria. Ela vai dissipar mais calor para o ambiente. E a cabeça da vela dentro do motor vai ficar mais fria. Isso aí atrapalha tanto na ignição... E como eu já mostrei ali, a vela está com uma carbonização muito grande aqui embaixo. Essa carbonização é justamente porque a vela está muito fria. Vocês podem ver que é um preto seco, não é um preto molhado. Quer dizer, não tem óleo na cabeça do motor, graças a Deus. Mas ela está carbonizada. Essa carbonização é vela muito fria. Então, o que eu vou acabar fazendo é o seguinte. Já que eu vou ter que trocar a vela para uma vela de grau térmico 6, ou... Aí vem uma questão. Se você está... Por exemplo, se você vai viajar com uma burguma, você poderia botar uma vela de grau térmico 7? Poderia. Mas 9, não. Num com 9. Beleza? Principalmente para mim. No meu caso, que eu ando na cidade, uma vela de grau térmico 9 é totalmente inadequada para a moto. Aí, o que eu vou fazer? Eu já vi que a Denso fabrica velas de iridium compatíveis com esse modelo CR6, né? Da NGK. E eu vou ver se eu compro essa vela Denso de iridium para botar na burguma, já aqui. Vou ter que trocar de qualquer jeito. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar verificando aqui a vela e descobrir esse probleminha aí, né? As pessoas, elas têm esse problema, né? Eu não sei quem foi que mexeu da última vez nessa moto. Levando em consideração que essa vela aqui... A moto estava com 4 mil km e essa vela aqui estava na moto. Essa vela não é a original da moto. Então, isso significa que alguém enganou alguém e vendeu uma vela para uma moto com 4 mil km rodados. Provavelmente, ele deve ter levado para fazer uma revisão na concessionária ou em algum mecânico. Como é que ela disse que tinha que trocar a vela? Botou uma vela de grau térmico diferente do recomendado. Você está vendo que está carbonizando, quer dizer, de fato, não é adequado. Deve ter cobrado uma nota. Essa velinha da burguma aqui, ela é um pouco mais fina aqui embaixo. Ela é um pouco mais cara. Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Ficou até maior do que eu imaginava achar que eu fosse tirar a vela da burguma. Ficar tudo certo? Não. Agora eu vou ter que comprar uma vela nova aí. Grau térmico adequado, 6. Né? Mas fazer o quê? Valeu. Obrigado pela oportunidade de estar verificando. E o vídeo vai ficar por aí. Então, vocês viram que a única coisa que a gente precisa para tirar a vela da burguma é uma chavinha Philips e uma chave de vela. E sendo que a chavinha Philips vem no conjunto original de ferramentas da burguma. Né? E aí o próximo vídeo que eu vou botar no canal aí que eu devo fazer agora é trocar aquela lampadazinha do baú por LED. Beleza, galera? Esse vídeo vai ficar por aqui bem rápido. Um abraço. Obrigado por ter me proporcionado descobrir um problema na moto. Isso aqui não é legal. Isso aqui gera carbonização na cabeça do cilindro. Valeu, galera. Obrigadão aí. Valeu. Até a próxima. Abraço.